Abra a mala aí Augusto, abra a mala e o motor lá atrás A parte interna do carro, os bancos todos em perfeito estado Tá, perfeito estado os bancos É o mangueiro O som tá tudo funcionando tá É, o maleiro tudo perfeito O bagageiro no caso Os cachinhos tudo originais, tudo funcionando Ar-condicionado funcionando, gelando Revisado agora há pouco Gastei mais de 100 mil reais nesse ar-condicionado O baleiro Piso todo perfeito Tudo travando no ar Pneus todos novos Não tem nenhum recapado Os pneus são novos Tá, tá só um pouquinho surdo A gente não lavou ainda A gente não lavou ainda Sem nenhum arranhão, nenhuma varia Pintado foi pintado recentemente esse carro Deixa aí, ó Todos os pneus novos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau